O DC Notícias Web voltando ainda para a gente repercutir o que aconteceu no mundo inteiro ontem com essa questão das redes sociais, com o WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, e que derrubou muita gente. Então a gente queria falar um pouquinho sobre os bastidores das redes sociais e também dessa dependência, se é que dá para dizer assim, dependência das redes sociais, que a gente só se liga e só percebe que realmente a gente é dependente quando realmente acontece uma coisa como ontem. E eu queria conversar um pouquinho com a Digital Influencer e também Gamer, Stécia Sereia, que é a nossa egressa da UDC, jornalista, e que vive nesse mundo e que tem uma quantidade enorme de seguidores. Stécia Sereia, é um prazer muito grande recebê-la aqui no DC Notícias Web. Prazer é meu, professor, prazer é todo meu de poder estar aqui hoje acompanhando junto com vocês, poder dar essa entrevista e falar um pouco mais do meu mundo aqui pra vocês. Conta pra gente então como é que foi ontem, porque a gente sabe que a gente sentiu o baque depois que a gente perdeu as redes sociais. Você que vive muito disso, já há algum tempo, como é que foi sentir essa ausência dessas redes sociais? Então, igual eu estava conversando ontem muito com os meus amigos, né, a gente ficou várias e várias, eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com isso, foi o maior apagão, assim, de todas as redes sociais que teve. A gente já teve aí apagão algumas vezes do WhatsApp, porém, em conjunto, Facebook, WhatsApp e Instagram foi a primeira vez. Então, se eu usasse apenas essas redes sociais, teria sido muito pior, como eu vi outros influencers aí que trabalham com o Instagram, principalmente com o Instagram, que atualmente é a maior rede social de comércio do mundo, o pessoal trabalha com foto, entregando conteúdo e tal. Então, o pessoal realmente ficou muito sem o que fazer ontem, sem entregar conteúdo pra ninguém, sem postar nada pra ninguém, ficou bem assim, à mercê de qualquer outra coisa. Mas, como eu trabalho também com o Discord, trabalho também com o TikTok, pra mim foi um pouco... nem percebi tanto assim, porque eu acho que a gente que quer trabalhar, que quer ser visto, a gente não pode apostar só em apenas uma ou duas redes sociais. A gente tem que sempre abrangir tudo que o pessoal usa. O que o pessoal usa, a gente tem que estar lá, porque quem é visto é lembrado, né? Fala um pouquinho então pra gente, como é que é o teu dia a dia, exatamente que tipo de postagens, como é que eu... tomou isso como uma profissão, né? Ultimamente. Mas exatamente o que você faz? Então, atualmente eu trabalho aqui em Foz, na internet também, como digital influencer, através das minhas redes sociais, do meu Instagram, do meu TikTok. Porém, eu também faço trabalho de gamer, eu sou streamer, eu trabalho para a plataforma Twitch, tenho uma parceria com ele, sou assinada pela plataforma. Então, o meu dia, basicamente, ele é dividido em criar conteúdo para as redes sociais, criar vídeos, temas engraçados, coisas que façam as pessoas rirem no dia a dia, tirem um tempo bom. E eu também faço, no mínimo, de 6 a 7 horas de live por dia, jogando junto com o pessoal que joga junto comigo, junto com o pessoal. Então, basicamente, toda essa hora que o Instagram e que o WhatsApp ficaram fora, eu fiquei fazendo live com o pessoal na Twitch, porque lá seguiu tudo normal. Como é que essa questão do gamer, que é um mercado que vem crescendo demais no mundo inteiro e no Brasil também não é diferente, é extremamente, não é, é tão, é novo, é relativamente novo esse mercado? Então, eu lembro que há uns dois anos atrás, eu vi uma matéria falando que o mercado gamer, ele, nos próximos anos, seria um dos mais apostados. E eu duvidei, porque como eu faço parte disso desde 2012, desde 2013, o gamer sempre foi visto como uma coisa para criança, uma coisa para adolescente, uma coisa para você fazer depois do trabalho. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu falei para o meu pai, pai, eu quero fazer live em casa para ganhar dinheiro com isso. E ele falou assim para mim, não, Stephanie, trabalho de verdade, você tem que sair de casa e ir lá para o trabalho e para jogar, é só jogar em casa. Então, antes era algo assim, até que o pessoal começou a ver que as pessoas ganham realmente dinheiro com isso. Você trabalhar jogando, realmente é um trabalho, porque a gente está ali, sete, oito horas por dia, na frente do computador, conversando com pessoas. A gente faz um pouco assim do entretenimento da pessoa? Faz, mas é um trabalho também. Eu gosto muito, eu digo que quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente não trabalha um dia. Então, eu me esforço bastante, tento sempre fazer coisas novas, particularmente aqui na nossa cidade, eu sou a única que faz esse tipo de coisa, feminina, assim. Temos outros, eu sou amiga do Scorpion também, que é o maior youtuber aqui de Foz do Iguaçu, que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer por conta do evento que a gente vai ter ano que vem aqui. Você imaginava, professor, que você tem um youtuber aqui em Foz do Iguaçu, de criança de 5 milhões de inscritos? Loucura, né? Sim. Então, a gente tem uma diversidade muito grande aqui dentro, basta as pessoas às vezes abrirem um pouco os horizontes e procurarem mais, ver coisas diferentes, não só o dia a dia, né? Conta pra gente como é que é essa tua relação nas redes sociais, quantos seguidores você tem, como é que você convive com tudo isso? Então, no Instagram eu tenho 72 mil seguidores, na Twitch, que é a plataforma de streaming, eu tenho 88 mil, aí segue para as outras redes sociais, Twitter eu tenho 12 mil, comecei agora com o YouTube também, lançando vídeos lá, tô só com mil seguidores ainda, a gente chega lá um dia, e TikTok agora também, que é a febre que todo mundo grava TikTok, comecei também, tô com 5 mil seguidores por enquanto. Agora sim, a gente sabe que tem um evento, você é diretamente envolvida com essa questão do gamer, né? Tem um evento importante que foi definido para Foz do Iguaçu e que você também vai participar. Que evento é esse, Esté? Então, a gente teve aí a sorte de ser sediador de um evento muito grande, que é da Confederação Nacional Brasileira de Esportes. Esportes são esportes eletrônicos, e ela escolheu basicamente a nossa cidade para sediar nos próximos 3 anos. Teremos, vai ser mês que vem que vai acontecer esse evento aqui, lá no Hotel Rafael. A gente, essa semana, vai postar mais informações ali, quem quiser acompanhar pelo meu Instagram, é arrobaestessereia. Se a pessoa jogar jogo de tiro, como CS, a gente vai juntar times, a gente vai fornecer todos os computadores para as pessoas irem lá competir, com prêmio em dinheiro também, para a gente estar descobrindo aqui na nossa Terra das Cataratas, e assim como disse o prefeito no dia que a gente foi fazer, que a gente precisa descobrir novos talentos aqui, na nossa cidade, e que a gente não precise, quando a gente gosta disso, ir para fora para sediar esses eventos, ou ir para fora para mostrar o seu trabalho. A gente tem que descobrir as pessoas aqui mesmo, onde a gente está, sem precisar sair daqui. E vai ser um grande evento, né? Vai ser o maior evento que tem no Brasil aqui, este ano, porém como ficou tudo muito em cima da hora, este ano vai ser um evento um pouco menor, vai ter apresentadores gamers, vai ter as competições, porém para os próximos dois anos já está certo que vai ser aqui, e vão ser eventos muito maiores, que vão trazer estrelas dos games aí para as pessoas que são fãs poder ter um contato um pouco mais pessoal aí com o pessoal também. Isso deve acontecer quando, Estécia Sereia? Então, é para o mês que vem, deixa eu conferir certinho aqui a data que eu acabei de receber o PDF aqui, será dia 23 e dia 24 de outubro. Maravilha. Estécia Sereia, foi um prazer muito grande te rever, principalmente nesse meio digital que você entrou de cabeça e se destaca nesse meio de influencer e gamer agora também. E muito obrigado pela participação aqui no DC Notícias Web. Muito obrigada a eu. Tchau, gente.